Quinta rodada e o clima de decisão só aumenta no Sergipão 2018. Frei Paulistano e Itabaiana jogam amanhã em Frei Paulo com transmissão ao vivo aqui da TV Atalaia. No domingo, às três e meia da tarde, tem Olímpico e Dorense, jogo dos invictos em Itabaianinha. E no Francão, em Estância, o Boca Júnior enfrenta o Lagarto. No Batistão, em Aracaju, aqui na capital, às quatro da tarde, tem Sergipe e Amadense de Tobias Barreto.